Olá pessoal, ligadinho no Facebook do SSSBT e estamos de volta com mais uma transmissão do nosso estúdio digital aqui no RD Summit em Florianópolis, que está acontecendo desde ontem, quarta-feira, vai até amanhã na sexta. Eu estou recebendo aqui o André Siqueira, um dos responsáveis por toda essa estrutura aqui. André, seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, tudo ótimo, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Acho que agora já dá para falar um pouquinho mais de como foi o evento, né? É, estamos um dia e meio de evento já, né? Exatamente. Já passou metade do evento. Metade já foi. Outra metade em reta final aí, né? E tem muita coisa boa por vir ainda. Muita coisa, muita coisa. André, me diz uma coisa, muito tem se falado aqui na questão de empreender nas redes sociais, de saber usar as redes sociais. Há pouco eu estava gravando uma entrevista falando sobre essa questão da importância de ter um site, por exemplo, lá para ficar fixo lá. É fundamental saber usar as redes, né? Hoje. Com certeza. Acho que o que a gente tem visto nos últimos anos é uma mudança no comportamento das pessoas. Hoje é muito difícil uma pessoa não ter uma conta em redes sociais, é muito difícil quando ela tem uma dúvida, ela não usar a internet para pesquisar mais, para saber mais. E a empresa que não domina a ferramenta, que não está presente no dia a dia do cliente nesses canais que ele usa, ela está perdendo inúmeras oportunidades. Então, eu considero hoje obrigatório uma boa presença digital. E isso que vem sendo discutido aqui no RD. Exatamente. A gente discute como fazer essa presença de forma mais efetiva, como se diferenciar dos concorrentes, como criar, de fato, um conteúdo que engaja, que atrai as pessoas, além de outras temáticas que estão um pouco ao redor disso. Então, como é que eu faço atendimento com o meu vendedor na prática? Como é que eu faço o meu cliente se sentir melhor recebido quando ele conversa comigo, quando ele pede um orçamento, quando ele compra o meu produto? A gente fala de como cuidar da sua própria equipe, de como desenvolver as pessoas, de como gerenciar. Então, tudo que está ao redor do crescimento de uma empresa, a gente está discutindo aqui, inclusive o uso das redes sociais. E é fundamental também tomar muito cuidado quando publicar algo, ter noção do que aquilo representa na internet. Com certeza. Às vezes pode estar numa bola fora grande, né? A gente viveu uma era em que os grandes canais, as grandes mídias, controlavam a informação e colocavam isso para fora. Hoje, eles continuam sendo muito mais importantes, continuam sendo muito importantes, mas a gente passou a ter as pessoas com capacidade de compartilhar, de passar adiante. Antes, o boca a boca era para um, era para dois, era para três, era para um alcance extremamente limitado. Hoje, com as redes sociais, a gente tem pessoas com milhares de seguidores, com muita gente conhecida, com uma facilidade. Com um botão, eu clico em compartilhar também com a minha rede. Então, é muito fácil alguma coisa se espalhar. Isso vale para coisas boas, mas também vale para coisas ruins. Então, quando a gente fala, a gente tem que entender que está falando com um amplificador na mão. Então, assim como alguém tomaria cuidado, como eu tenho que tomar cuidado ao fazer uma entrevista com o SBT, eu não posso falar qualquer besteira, não posso ser desrespeitoso e etc. Nas redes sociais, a mesma coisa. Se eu faço um mau uso disso, a chance de muita gente ver disso amplificar e de atrapalhar muito a minha reputação é alta. A gente está agora no Facebook do SCSBT, aqui no Estúdio Digital, recebendo o André Siqueira, que é um dos responsáveis aqui pelo RDS Summit, o maior evento de marketing da América Latina. 12 mil pessoas em Florianópolis, 175 palestrantes. E como você bem frisou aí, onde nós estamos agora é o Facebook. Exato. Um dos lugares onde as pessoas compartilham a rodo. Está um botão, né? Muito fácil clicar em um botão e... Só que muita informação falsa. Também. André, eu acho que é importante a gente frisar isso, dar uma pincelada, até o pessoal que está assistindo, tomar esse cuidado, né? Com certeza. Sempre checar muito as informações, né? Porque hoje em dia... Com certeza. As pessoas precisam entender que, de novo, numa rede social, cada um se vê como um veículo de mídia. Cada um pode falar o que quiser, colocar o que quiser no ar. E nem todo mundo tem a responsabilidade que vocês têm em apurar a informação e entender se aquilo é real, é verdadeiro, se faz sentido. Então, não dá para confiar em qualquer coisa e de qualquer fonte que a gente lê na internet. Então, é importante tentar entender quem foi que reportou, por que reportou, quais são os interesses, o que está por trás disso, para ver se aquilo é realmente real ou não. Isso também foi discutido aqui no RD, né? Alguns palestrantes trataram também disso. Sim, até porque isso impacta. A gente fala muito aqui do quanto uma marca pode engajar, do quanto ela pode criar conteúdo. E, na prática, ela está concorrendo também com notícias falsas, com conteúdos que os usuários estão pesquisando. Então, existe um aspecto de como é que a gente pode se diferenciar disso, de como é que a gente pode criar algo diferente. E isso, com certeza, faz parte aqui dos temas que a gente está trabalhando. André, estamos aí, 50% do RD já passou. Temos mais 50%. O que o público pode esperar que está aqui presente nas próximas horas, digamos assim? Acho que as discussões continuam e se intensificam, né? Então, ainda tem muita palestra, muito conteúdo bom que ainda não foi abordado. Mas, mais do que isso, o que a gente vê acontecendo é, com o tempo, o público se acostumando mais com a planta do evento, querendo entender um pouquinho melhor de quais são as possibilidades que estão além. Então, as pessoas vão se conhecendo, se conectando. É uma hora em que o networking aumenta muito. E a gente guarda também, para o final, algumas experiências inesquecíveis. Então, sempre tem algumas surpresinhas, algumas coisas que a RD faz na hora do encerramento, para mostrar para o público que foi muito especial receber esse público aqui, que foi incrível, e que a gente é muito grato a eles. Então, amanhã, no fim do dia, dá para esperar, tem algumas surpresas para aparecer. Dá para adiantar alguma coisa, dar uma palhinha, uma pista. É difícil, é difícil. A gente já comentou de um show, um show que a gente vai ter nacional. Eu fiquei sabendo desse show, só não vou falar aqui, obviamente. Fiquei sabendo, algumas dicas aí. Já tocou no Rock in Rio, já tocou em mais de 10 países, tem mais de 30 trilhas sonoras de novela. É uma banda bastante conhecida, que já fez muito sucesso. É uma banda, fez muito sucesso. Exatamente. Tem tempo. Exatamente. Você que está acompanhando aí, que está aqui no RD, vai descobrir em breve. Mata a charada aí. Amanhã, que horas? Amanhã, no fim do dia, após a última palestra. Então, a última palestra deve começar por volta das 5h30, acabar por volta das 6h30. Às 7h, a gente já deve estar com a festa a todo vapor ali. Porque tem um happy hour todo dia aqui. Tem um happy hour todo dia. Ontem teve, viu, pessoal? Hoje de novo. Ali no espaço, na praia ali, como é que é o... Palco praia. A gente entende que são dias muito pesados em conteúdo. A cabeça sai fervilhando, etc. Então, ter um momento pra relaxar, pra tomar um choppinho, pra curtir uma vista bacana. 70% do público não é daqui, vem de fora. Então, curtir um pouquinho desse visual. E também fazer conexões. É onde fica mais fácil pra você conhecer alguém, interagir, conversar. Seja profissional, seja pra um amigo, seja pra paquera. Enfim, tem de tudo aqui no evento. E a gente tem certeza que amanhã vai ser ainda mais especial esse encerramento. Tá, certo. Obrigado pela participação com a gente aqui. Prazer. Nessa transmissão ao vivo no Facebook do SCSBT. Você continua acompanhando, porque nós estamos com o Estúdio Digital. Se você quiser vir pra cá, vem pra cá, pode conhecer. Tem um cenário da Maísa. Você conhece a Maísa? Claro, né? Maísa Silva, nossa apresentadora, tem um cenário muito legal. Tem a banheira, tem o vaso, tem a boia. Tem tudo ali que você faz foto. Você pode fazer a foto. Pode revelar essa foto em tempo real. Só bota lá a hashtag. SCSBT no RD. Tá certo? André, obrigado. E até a próxima transmissão. E aí, André, fechou. Vamos só gravar uma cenourinha rápida.